Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim ou de você Ei, a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Ei, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu mais preciso saber Como vai você? Como vai você? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite